E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e também pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Rumo Estrelato com o Matheus Cruz, logo após ser campeão do mundo, ganhar a Copa do Mundo. Foi incrível, consegui ganhar esse título, gol na final, artilharia, tudo, vocês podem acompanhar isso nos episódios anteriores. Então vão lá assistir, tem dois episódios de Copa do Mundo, vale super a pena, tá super legal esses vídeos. Então vão lá assistir. E agora a gente começa uma temporada nova aqui no Borussia Dortmund e vamos ver se a gente consegue fazer uma temporada daquelas mágicas aqui na Europa. E ver se depois aqui do Borussia a gente sair pra algum outro time aí, né, algum outro gigante aí da Europa, certo? Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que vai ser a trajetória hoje. Bom, hoje a gente vai estrear na nossa Bundesliga contra o Augsburg. Logo em seguida a gente vai ter um clássico contra o Bayern de Munique. Já começa assim, a temporada já começa daquele jeitão. Depois a gente vai ter o primeiro jogo da Europa League. Eu jurava que a gente ia jogar a Champions, mano. Vamos jogar a Europa League de novo. E terminar jogando contra o Leipzig. Então hoje vai ser só pedrada. Hoje vai estar difícil. Hoje o negócio vai estar complicated. Mas o negócio é o seguinte. Vamos pra cima. Não tem espaço pra ficar de churumelas. É ir pra cima, é jogar. E vamos que vamos. Olha o Real Madrid contratou o Gabriel Jesus. Que isso, hein? Bom, dessa vez a gente tá pegando a temporada desde o comecinho. Desde a primeira rodada, né? Nossa temporada anterior aí no Borussia Dortmund. A gente começou já bem no finalzinho. Faltava tipo umas 10 rodadas pra acabar. 10, 12 rodadas. Então agora a gente começa bem, bem cedinho. Inclusive o Gabriel Jesus foi a contratação mais cara do mercado, hein? Ó, o Felipe Coutinho foi pro Leipzig. Rafael Love veio pro Borussia Dortmund. Mas é um maluco que parece que não entrega muita coisa, né? 72 de over. Bom, beleza. Tão aqui. Ixi, tô fazendo dupla de ataque com o Gustavo Matuan. Cadê meus outros atacantes? Ó aqui, ó. O Malen. O Haller. O que aconteceu? Não entendi. Até esse doidão aqui, ó. 39 de over. Ah, esses caras tão me tirando. Tá, mas pelo menos o Bellingham tá em campo. Pô, aí eu não saio desse over 82, né? Tem que evoluir, pô. Tem que começar. Tá ligado? Bom, enfim. Enquanto a gente não evolui, você vai deixando seu like aí. É isso mesmo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sino da notificação. Vídeo novo todo dia, sete e meia da noite aqui nos Youtubers. Então, tá ligado, né? Dessa moral pra nós. Se inscreve, ativa o sino, deixa o like. Não esquece de se tornar membro aqui do canal. Os membros recebem a série em antecipado, essa e a de FIFA. Então, você aí membro, já assistiu esse vídeo, já viu se a gente ganhou, como é que foi a nossa trajetória aí e tamo junto, tá ligado? Então, se você quer também receber as coisas em antecipado, se torne membro, assista as coisas antes que todo mundo. Vale super a pena. Ou, quando é final de campeonato, essas coisas, é muito da hora pros membros, porque os membros já viu, já sabe, já assistiu. Mano, os membros viram quem foi campeão da Copa do Mundo antes que todo mundo. Lá na série de FIFA, quem foi campeão da Libertadores antes que todo mundo. Então, quem não é membro, tá perdendo tempo, pô. Vale a pena pra caramba, tô te falando. E, bom, me saem nas minhas redes sociais também. Se tá aí, a gente vai estar na descrição. Recomendo bastante. E também recomendo que você use meu cupom de desconto lá na Centauro, tá? Caso você for comprar alguma coisa lá, Matheus Planet, você vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregue pela Centauro. Show? Então é nóis. Opa. Voltou pra mim, eu vou bater no gol. Ai, não, velho. Olha esse chute. Pô, peraí. Vai ficar difícil pra mim também, né? Primeiro chute meu pro gol já é essa palhaçada aí? Aí eu já não gostei. Prendeu, jogou atrás. Abriu espaço. Ah, desvio. Puts, grila. Toque de cabeça. Pra fora. Essa bola não sobra no rebote pra mim nunca, né? Mais precisão na cabeçada. Impressionante. A chance do gol. Quase que a gente levou. Esse time que tem um uniforme que parece roupa de Natal, ó. Mano, a roupa dele, a uniforme desse time parece muito roupa de Natal, tá ligado? Nos filmes. Quando o pessoal coloca aqueles suéter em vermelho com detalhe branco. Tricotado. Esse meião verde, mano. Total roupa de Natal. Ai, passei direto. Não. Bom, vai acabar já o primeiro tempo. Acabou. Pior que a gente jogou bem, né, mano? O time jogou bem. Mas não conseguiu sair o gol. Eu tive duas chances. Um eu chutei pra fora. Outro teve desvio. O goleiro acabou defendendo. Bom, fui substituído. Ah, mano. Olha como a gente começa a temporada, mano. Não tô gostando. Comecei sem nem marcar um gol na estreia do campeonato da Bundesliga. O time não ganhou. Quer dizer, pode ganhar agora. Ó. O Haller, mano, entrou no meu lugar e ganhou o jogo. Hum, isso aí não é um bom sinal, tá ligado? Isso aí não é um bom sinal, pô. Claramente não é um bom sinal. Mas a bola não chega limpa assim pra mim poder fazer o gol, mano. Que ele chegou pro Haller. Eu fico lá dentro da área esperando, esperando, esperando. Nem peço a bola. Nem peço. Eu fico esperando. O jogo desenrolar. Mas não chega. Pô. É, na seleção, eu sou artilheiro da Copa. E aqui no Borussia Dortmund, comecei a temporada sem nem fazer um gol. Sei não, hein. Não sei não, hein. Olha o que vai ser o melhor jogador da Europa. Neymar. Neymar Júnior, o melhor jogador da Europa. Que isso, hein. Que isso, hein, Neymar. Tira o anda, hein, Neymar. Bom, vamos jogar agora contra o Bayern de Munique. É. Se eu não conseguir fazer gol naquele outro, no Augsburg. Ai, ai, viu. Nossa. Tô bem fisicamente, graças a Deus, hein. Ótimo começo de temporada. Ainda bem que eu tô legal fisicamente, né. Imagina se eu tivesse mal. Hum, quero nem pensar. Cadê o uniforme vermelho do Bayern? Não é suposto o uniforme vermelho dele ser o uniforme 1? Jogar assim, então. Tem que passar de um pra Meccano, Delight. Kimmich. Vai dar certo, pô. Confia. Bora, rapaziada. Vamos, vamos, Malen. Corre. Corre. Chegou. Chegou nada, né, paizão. Mas dava pra ter chegado. Se quisesse um pouquinho mais, faltou mais de 7. Faltou a mentalidade de vencedor, a mentalidade de campeão. Olha o Delight, mano. Como ele é pilantra, mano. Memphis, Delight, son. Delete. Não sei se é Delete, Delight. Já vi gente falando dos dois jeitos. E eu não sei qual que é o certo. Também nem quero saber também. Quero que o Delete se lasque pra lá também. Quero que o Delight, Delete, qualquer... Qualquer que seja. Não fala comigo, mano. Olha, tropecei com o cara aqui. Faz o gol, faz o gol. Ah, não é possível. Gol do Bayern de Munique. Olha a minha zaga. Meu goleiro fez o mais difícil. Defendeu a cabeçada. Aí a minha zaga, devido a minha zaga tirar a bola dali, né? Não. O meu jogador, ele é muito lento, às vezes, pra fazer alguns negócios. E, tipo assim, eu tô com os pontinhos lá pra evoluir, pra melhorar os negócios. Mas o meu jogador, ele não sobe de nível nunca, pô. Treinamento dele é o mais lento do universo. Eita! Nossa, falta sem bola, amarelo. Nossa. Não teve nem pra onde... Não, não tive nem o que falar, pô. Não vou nem reclamar. Não vou nem reclamar. Tomei amarelo que é pra combinar com o uniforme, pô. Se o meu jogador fosse um pouquinho mais ágil, né? Dá pra ele já ter dado essa trombada, levantado, saído do corpo, pegado essa bola aí. Uma maluca mais lenta que um caminhão, pô. Ih, já sai... Nossa, eu saí cedo agora desse joguinho. Aos 60 minutos. Nossa. Rapaziada, acho que eu não dei certo no Borussia Dortmund, não. Eu acho que... Não, não encaixei. Achei que essa outra temporada agora ia começar bem, né? Vindo de Copa do Mundo. Artilheiro da Copa do Mundo, eu falei assim, pô, vou começar bem, né, mano? Essa temporada é minha agora. Dois jogos, zero gol. Substituição e nem tô jogando bem, tá ligado? Não é só não fazer gol. É não jogar bem, não tô legal. Bizarro. Bom, acabou-se. Na moral. Não tem nem o que falar, pô. Simplesmente horrível, horrível, horrível. Dois jogos, zero gol. Jogando mal. Ainda vai ter jogo com a Seleção aqui. Vou jogar contra a Holanda. Vou simular o Uruguai. E jogar contra o Boa Vista. Em vez de a gente jogar contra o Leipzig, a gente termina jogando contra o Boa Vista. Porque eu não sabia que ia ter esse jogo da Seleção. Pô, nada a ver, mano. Pô, que começo de temporada ruim pra nós. Ó, aqui me falaram pra mim treinar a liderança, ó. Mas eu já treinei, ó. Tá vendo ali, ó? Eu tô ali, ó. Período de treino já adquirido. Já treinei, ó. Inclusive, ó, tá vendo? Tá cinza claro ali, ó. Já treinei já. Aí eu tô com esses outros bagulhos aqui, ó. Velocidade, resistência, drible. Tudo aqui pra melhorar, pra upar meu jogador. Mas ele simplesmente não treina, mano. Ele simplesmente não melhora. Ele simplesmente não evolui. Bora, doidão. Evoluir. Pô, tá achando que a vida é esse morango aí? Tá achando que a vida é isso aí? Bom, partiu, né? Bora. Bora, rapaziada. Maracanaço. Real de Janeiro. Bora. Vai. Ó o gol. Quase o que o Martinelli fez, hein? Eu fiquei acompanhando o lance aqui de fora. Vai dar no gol. Não deu no gol. É, poderia. Deveria, no caso. Nem que poderia, que deveria ter estado no gol. Ele é o Neymar, pô. Não, boa defesaça. Bom, terminou. Número tempo. Zero a zero. Termina zero a zero. O primeiro tempo. Primeiro tempo duro. Difícil. Não ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Ó a bola na direita. Aí a saída... Ó agora. Chegou a bola lá no meio de canto. Ah, não chegou. Ó, ó. Dá pra bater no gol. Bruno Guimarães. Vai pra jogada. De fundo. Agora. Ah, mas aí que chute é esse? Mas que chute é esse? E eu fui substituído. Caraca, não teve um jogo que eu joguei completo hoje, né? Caraca, bichão. O bagulho tá ruim pra nós, tá? O bagulho tá ruim pra nós. Bom, acabou o jogo. Zero a zero. Mais um jogo que a gente não fez nada. Só passando vergonha. Grande jogo na casa. Grande jogo fantástico. Irmão. Acho que eu voltei pro São Paulo. Isso sim. Lá no Brasil eu tava dando aulas. Aqui eu sou um nada, mano. No Brasil eu era craque. Aqui eu sou só mais um. Pô, fica difícil assim. Bom, vamos jogar contra o Boa Vista aí. Vamos ver se a gente termina de uma maneira digna, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. É isso. Bora lá? Vamos que vamos. Bora, rapaziada. Nós estamos no estádio do Beza século... Sei lá das quantas. Trocou antes de eu conseguir viver que século que era. Acontece. Bom. É isso, né? Vamos? Partiu? Eu espero que agora eu consiga... Fazer um gol... Ou passar o episódio todo sem fazer um golzinho? Será? Vai ficar feio pra nós, hein? Foi boa bola, hein? É o Gabigol 2.0 aqui na Europa. É, mas o Gabigol 2.0 não tem como ser, né? Que Copa do Mundo eu ganhei. Mas na Europa eu não tô... Tô virando nada, mano. Mas na temporada passada eu fiz muito mais gol do que o Gabigol fez na Europa, né? Opa. Pênalti. Foi o pênalti. Foi o pênalti. Olha o Daronco. O Daronco raquítico. Tá magrinho, Daronco. O Daronco não tá legal não, hein? Nossa. Foi o pênalti claro. Ah, bem que podia ser eu nessa bola, hein? Eu não falei que tinha que ser eu? Se sou eu, eu faço esse pênalti. Eu faço esse gol aí. No próximo já sabe, né, professor? Deixa eu cobrar. Ah, mano. Não, quase. A ideia foi boa. Valeu. Não sei quem deu esse passe aí, mas valeu. Foi bom. Rommels. Ah, mentira, goleirão. Tu foi buscar. Caô. De papo do primeiro tempo, né? Obviamente. Foi isso que eu queria dizer. Vamos pro segundo, mano. Ah, mano. Eu me recuso a acreditar que a gente vai terminar um episódio sem fazer um golzinho, mano. Me recuso. Futebol na Globo. Que feio. Que feio. Ah, não é possível. Não é possível. Esse jogo tá me tirando. É sério que eu não alcancei essa bola, mano? Faltou pé ali pra mim. Se sai também, é ser um golaço. Aí, né? Ah, não é possível, mano. Eu fiz o vestido de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, mano. Não tem como, mano. Eu vou ter que pedir pra sair desse Borussia Dortmund. Não dá, mano. Eu não consigo... Não jogo aqui, cara. Eu vou ter que procurar um outro caminho, pô. Sem condição isso aqui, véi. Sem condição isso aqui. Isso aqui tá muito errado. Isso aqui tá muito errado. Pô, joguei três jogos hoje com o Borussia aí. E três jogos horríveis, mano. Três jogos horríveis. Não, esse aí tá errado. Esse aí tá errado. Bora, rapaziada. Acabou-se. Estreamo na Europa League. Empatando. Sem jogar bem. Sem gol. Sem nada. Minha nossa senhora. Três jogos, zero gols. Oh, parece piada, mano. Como é que pode um bagulho desse? Como é que literalmente pode um bagulho desse, mano? Bom, próximo episódio a gente tem Leipzig, Dunstard, Studart e Real Sociedad. Aqui a gente tá lascado. Aqui quando tem Real Sociedad, a gente tá ferrado. É, vai ser uma temporada longa. É, mas eu acho que eu vou pedir pra sair, mano. Na próxima janela de transferência, eu vou ver se eu peço pra sair. Pra gente, mano, pra gente poder testar. Ir pra outro time da Europa e ver se o problema é o Borussia Dortmund ou se o problema é nós, pô. Porque se for a gente, ferrou. Aí só voltando pro Brasil, porque a gente não vingou nas Europas. Já pensou? Que tristeza, doido. Bom, enfim. Por aqui eu vou ficando, rapaziada. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, cara. O que eu posso fazer pra tentar melhorar, mano? Porque, de fato, eu realmente não sei o que eu posso fazer aqui pra melhorar o meu desempenho. O que que tá faltando pro nosso jogador. Não sei. Como que eu faço pra poder evoluir mais rápido esse cara? Porque a gente tá aqui, ó. Que nem eu mostrei. Pra treinar. Ele não evolui, não aumenta de over. Sei lá também o que tá acontecendo. Enfim. Comenta aqui embaixo. Dê sua dica. Fala o que a gente pode fazer. Que nos próximos episódios estaremos aí tentando. Releguer a carreira desse jogador, né? Tava tão bem, mano. Veio pra Europa como craque. No Brasil tava destruindo. Tava brincando no Brasil. E aí na Europa caiu bastante desempenho, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, certo? Então é isso, rapaziada. Por aqui eu vou ficando. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever. Tamo junto. Eu sou o Matheus. E eu fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.